A campanha do Papai Noel dos Correios já começou a distribuir presentes para as crianças que enviaram cartinhas. Em Chapecó, Santa Catarina, foram cerca de 400 pedidos. Todos foram apadrinhados por voluntários. É contagiante a alegria no rosto de uma criança ao receber um presente, ainda mais quando ele foi pedido ao Papai Noel por meio de uma carta. Nesse ano, o projeto dos Correios foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e cinco instituições de ensino foram selecionadas para participar em Chapecó. Agradecer a todos que colaboraram com as cartinhas do Papai Noel. O quão é importante essa questão da solidariedade, do amor, do carinho. E entregar um presente para alguém que nem sabia para quem iria. As cartinhas escritas pelas nossas crianças. Além de um dia especial de receber o presente do Papai Noel e a galera brincando aqui, a Heloísa está de aniversário, Heloísa? Sim! Quantos anos você está fazendo hoje? Cinco! Então esse presente valeu por dois. Foi do Papai Noel de Natal e do seu aniversário também? Sim! E você tinha pedido o que para ele? O unicórnio! E gostou do presente? Gostou? Mostra ali para a câmera para a gente ver o teu unicórnio, então. Como é que vai ser o nome dele? Já escolheu? Estou pensando! Estou pensando ainda? A Júlia! Júlia! Então está certo! Parabéns para você e Feliz Natal! Dá um abraço aqui! Olá! Olha só! Sara, o que você pediu para o Papai Noel na cartinha? O ursinho! E deu certo então? Ele trouxe para você? Deu! O que você achou desse ursinho aí? Muito lindo! E você já escolheu um nome para ele? Já! Como é que vai ser? Sozinha! A entrega começou no Centro de Educação Infantil Municipal Juninho, no bairro Universitário. Para o gerente regional oeste dos Correios, foi um momento de muita gratidão. O Correio é uma ponte que aproxima a comunidade das crianças. Então o Correio é apenas a ponte que faz essa alegria graças à comunidade. Uma alegria muito grande, agradecer a todos os padrinhos por esse momento tão especial. E nós, a nossa equipe dos Correios, junto com a equipe da Secretaria de Educação, atendendo o pedido dessas crianças, está sendo um momento bem especial. Obrigado a todos! E o desejo de todos para esse fim de ano é um só. Sim! 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 Sim!